Estamos de volta ao vivo para toda a região. Agora a gente vai falar de um problemão que vem sendo enfrentado por pais de alunos das escolas municipais de Rio Preto. Contrato entre a Prefeitura e a empresa terceirizada responsável pela limpeza chegou ao fim. Repórter Carla Esquizato, ao vivo de Rio Preto, tem as informações desse caso pra gente. Carla, ótimo dia pra você. Já tem previsão de quando vai chegar ao fim esse problema? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Tem sim, viu? A nova empresa que ganhou a licitação deve então começar os trabalhos já no começo da próxima semana, viu? Hoje pela manhã eu conversei com algumas mães, pais de alunos dessas escolas municipais e eles estão bastante preocupados. Segundo eles, eles foram orientados por funcionários de algumas escolas a não levar os filhos nessas escolas durante esses próximos dias. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente sobre essa situação aqui em Rio Preto é a Secretária Municipal da Saúde. Bom, secretária, foi feito... Da educação, perdão. Foi feito então um planejamento pra que esse período, né, que acabou uma empresa e entrasse outra, pra escola não ficar desamparada? Sim. Bom dia. Bom dia a todos da SBT. Eu tô, assim, estranhando a informação de que funcionários orientaram para os pais não trazer as crianças porque foi dada uma orientação exatamente contrária. não é para deixar de atender as crianças nesses poucos dias que não teremos o servente pra estar trabalhando na escola. O que aconteceu é que terminou o contrato de uma empresa, a outra que venceu o novo contrato, que já tá com esse contrato assinado, ela precisa de alguns tempos, ela tá, um pouquinho de tempo, ela tá vindo do Rio de Janeiro, lá é feriado na quinta e na sexta-feira, e ela está mandando de lá uniformes, material de limpeza. Mesmo assim, o proprietário da empresa já está aqui em Rio Preto hoje, arregimentando todo o pessoal da outra empresa que terminou. E eu achei muito ótimo porque aquele pessoal, mais de 450 serventes, estariam desempregados e eles estão sendo chamados pra participar dessa nova empresa. Então, é só o tempo de contratação, de registro em carteira, tudo, e no começo da semana eles estarão lá. Portanto, não haverá nenhum problema de solução de continuidade, esta foi a orientação. E nesse pequeno intervalo, tá, qual foi a orientação dada? Com 135 escolas municipais, nós temos um efetivo de 200 ASGs. A ESG, o que significa? O auxiliar de serviços gerais, que por contrato, eles podem fazer algum serviço de limpeza, e a nossa proposta foi um serviço de limpeza, não faxina total, mas um serviço de limpeza emergencial, que na nossa concepção, emergencial são os banheiros, onde as crianças engatinham, tá, que precisam, não é uma faxina na escola total, mesmo porque são poucos dias, temos aí feriado e tudo mais. Os ASGs, 200 para 135 escolas, foram ajudados pelos ASGs que nós enviamos da sede da Secretaria Municipal de Educação, do CIEC, da ECO, dos dois parques, pra poder atender na creche que tinha maior necessidade. Portanto, eu quero tranquilizar as famílias das crianças matriculadas na rede municipal de educação, porque não há possível, não há necessidade de não levar as crianças, porque tá tudo sob controle. Tá certo então, secretária. Muito obrigada pelas informações. Casa Grande, eu volto com você. E a gente continua acompanhando pra verificar se a empresa realmente vai fazer o serviço que tá sendo prometido pela Prefeitura. Obrigado pela participação a você e também a secretária de Educação de Rio Preto.